Oi, oi gente! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Leia e hoje eu vim trazer aqui pra vocês o passo a passo do batemão. Esse modelinho é um modelinho que eu vendo super bem no meu ateliê e ele é ótimo pra você montar kit com pano de prato, cestinha de pão, enfim. Dá pra montar aí vários kitzinhos bem legais e vender muito bem aí no seu ateliê. Então, sem mais enrolação, já vamos lá pro nosso passo a passo. Pra fazer o batemão eu uso tecido atualhado, pessoal. Esse daqui é um Nancy da marca Dollar. Eu não sei se fala assim, mas vou deixar aqui escrito pra vocês certinho o modelo e a marca dele. E ele tem o tamanho de 40cm por 60, tá, pessoal? Pra fazer o barrado aqui da parte de baixo do meu batemão, eu cortei uma faixa com a medida de 14cm e uma outra faixinha pra fazer um detalhe com a medida de 5cm. E essa menorzinha eu passei dobrando assim no meio, lá no ferro, pra ficar desse jeito aqui. E aí vou utilizar também uma cianinha pra fazer um outro detalhe que vai ficar bem bonito. Essa daqui é a cianinha de algodão, ela é de 9mm, tá, gente? E esses barradinhos aqui eu sempre corto dois dedinhos maiores aqui na largura do meu pano. Pra fazer a parte de cima do batemão, eu corto uma faixa medindo 32cm por 15cm. Vou usar a cianinha também pra fazer um detalhe. E corto também um tecidinho com a medida de 32cm por 5cm, que também está dobradinho assim no meio. Passei no ferro, né? Pra ele ficar vincadinho assim. Vamos precisar também da manta. Tô utilizando a manta R1 e eu cortei ela com a medida de 15cm por 16cm. E por último, vamos precisar também de um tecidinho pra fazer a alça aí do nosso batemão. Com a medida de 13cm por 5cm. E aí nós vamos juntar as pontinhas por meio, dobrar no meio pra ficar assim. E aí nessa tirinha aqui a gente passa uma costurinha, onde ela tá abertinha, né? Pra fechar e também do outro lado de pêssego ponto. E esse vai ser a alcinha aí dessa peça. Vamos começar deixando preparada a parte de cima do nosso batemão. Então, peguei aqui as duas faixas menores. E aqui vocês vejam que a minha estampa, ela tem uma direção. Então, eu vou colocar esse barradinho aqui na parte de baixo da minha estampa. Vou colocar bem rente aqui com o final do barradinho. E passar uma costurinha com um pezinho de máquina. Não esquecendo retrocesso no início e no final da costura. E mais um detalhe, pessoal. A parte que tá aberta é a que a gente vai posicionar aqui no final do nosso barrado pra passar essa costurinha, tá bom? Costurinha feita, pessoal. Fui lendo ferro e passei jogando a sobrinha de costura pra baixo, pro lado aqui do barradinho. E aí vai ficar assim. Agora a gente vai costurar a nossa cianinha pra fazer um detalhe bem bonito aqui. Então, eu vou colocar ela bem aqui no encontro desses dois tecidos e vou passar uma costurinha aqui no meio da cianinha. Vai ficar assim, olha só. Então, eu vou passar essa costurinha aqui e já volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Cianinha costurada. Agora a gente vai dobrar esse tecidinho assim, frente com frente. Dobra aqui no meio. Deixa tudo bem alinhadinho, tá, pessoal? E aí, a gente vai dobrar aqui no meio mais uma vez pra fazer um piquezinho aqui, pra marcar o meio. Pra gente saber onde vai colocar a nossa alcinha. Então, vou fazer um piquezinho aqui. E aqui no meio, viradinha assim, ó, pra baixo, a gente vai posicionar a nossa alcinha. E aí, pode colocar aqui uma presilhinha, né, pra não sair do lugar. E aí, vou vir com a manta. Essa manta aqui, eu marquei ela já com aquela canetinha que apaga com ferro. Usei essa reguinha aqui, que eu sempre utilizo ela, pra fazer essa marcação pra arredondar. Então, posicionei ela bem aqui, ó, no final do meu tecidinho e passei a marcação aqui com a canetinha. Dos dois lados. E a gente vai posicionar essa manta em cima aqui do tecido, na parte do avesso mesmo dele. Vocês vão ver que é um pouquinho menor a manta. Eu fiz assim justamente pra na hora de costurar no pano, não ficar tão grosso, né, junto com a manta. Então, a gente vai costurar só o tecidinho. Aí, a gente posiciona aqui certinho e coloca aqui a presilhinha também junto com a manta já, pra ficar tudo bem certinho. Vocês podem colocar a presilhinha aqui nos lados também, né, pra não sair do lugar. E aí, a gente passa a costurinha agora com o pezinho de máquina em toda a volta aqui, deixando essa parte de baixo aberta. Prontinho, gente. Agora, eu vou tirar aqui o excesso dessas pontas que ficaram com a minha tesoura de picote. Mas, se você não tiver, você pode fazer uns piquezinhos assim com a tesoura normal, sem pegar na costura, tá? Tomando cuidado aí pra não pegar a costura. Que daí vai ficar bem bonitinho na hora que for virar aí a parte arredondada. Então, agora que eu já tirei aqui o excesso, eu vou desvirar e mostrar pra vocês como que ficou a parte de cima aí do nosso batemão. Prontinho, gente. Olha só que coisa linda que ficou essa parte de cima aqui do batemão. Bem delicadinha, né? Então, agora vamos reservar ela e costurar agora o barradinho da parte de baixo do batemão. O barrado da parte de baixo, a gente vai fazer como a gente fez no barrado da parte de cima. A gente vai pegar essa tirinha aqui menor e a gente vai posicionar aqui no início do barrado. Só que lá a gente costurou na parte de baixo da estampa. E aqui a gente vai costurar na parte de cima. Então, eu vou posicionar aqui essa parte abertinha, ó. Rente com o comecinho do meu barrado. Passar a costurinha com um pezinho de máquina. Não esquecendo o retrocesso no início, no final. Depois, a gente passa lá no ferro e coloca a cianinha da mesma forma também que o barradinho de cima. A gente posiciona ela bem no encontro dos dois tecidinhos aqui. Então, só pra mostrar aqui pra vocês, pessoal. Já passei a costurinha desse barradinho, ó. E a sobrinha de costura eu joguei aqui pra cima na hora que eu passei no ferro. E vai ficar assim. Agora eu vou vir com a cianinha e vou costurar aqui no encontro, né, desses dois tecidinhos. Barrado pronto. Agora vamos costurar ele no nosso pano. Como eu tô utilizando pano atualhado, então a gente vai fazer a costurinha pela frente aqui mesmo do pano. Se você estiver utilizando um pano alvejado, pé de galinha, pano de prato normal, então você faz a costurinha como se fosse no pano de prato, né, que é pelo lado avesso, tá bom, gente? Então eu vou fazer assim, ó. Vou virar aqui pro lado avesso a minha estampa, virar aqui pro outro lado. E aí a gente passa a costurinha aqui, dobrando aqui as duas laterais. Passa a costurinha com um pezinho de máquina. Chegou aqui no final, né, dobra novamente e finaliza a costura aqui dando retrocesso. E aí depois ele vai virar aqui, ó, pra cima. Vai ficar bem bonito. E a gente vai tampar essa parte aqui do atualhado. E deixa eu mostrar aqui pra vocês pra não restar dúvida, gente. Nesse barradinho, eu não costuro ele aqui no comecinho desse pano atualhado. Eu começo a costurar, eu posiciono ele antes de começar essa faixa que ele tem. Então eu posiciono bem aqui, ó, no comecinho, né, dessa faixinha dele. E aí sim, passa a costurinha pra esconder mesmo essa parte aqui que ele tem. Então agora que a gente já passou a costurinha aqui, a gente vai lá no ferro e vai passar dobrando essas sobrinhas que ficam aqui nas laterais do pano pra dentro. Deixando bem rente aqui, né, com o final do atualhado. E aí eu mostro pra vocês depois como que a gente vai fazer a costurinha aqui. Então agora eu já fui lá no ferro, passei e a gente vai passar uma costurinha, pessoal, em toda a volta aqui desse nosso barrado. Pode ser uma costurinha mais na beiradinha, não precisa ser com o pezinho de máquina, tá bom? E aqui na parte de cima, tomem cuidado pra essa sobrinha aqui que a gente dobrou, né, pra dentro, não ficar aparecendo. Então daí vocês dobrem, coloquem ela aqui um pouquinho pra dentro. Pra não ter perigo de ficar aqui pra fora e não ter perigo de desfiar. Então já finalizei aqui a costurinha do barrado da parte de baixo do batemão. E agora, gente, antes de fazer a parte de cima, eu sempre corto essa bainha aqui que fica na parte de cima do atualhado. Pra não ficar muito grosso na hora da gente costurar, né, a partezinha de cima do batemão, tá bom? Então eu vou cortar aqui essa partezinha da bainha. Então agora vamos costurar a parte de cima do batemão. E essa parte aqui, ela ficou com 15cm de largura, tá pessoal? Então pra costurar aquela partezinha ali de cima, a gente vai virar o nosso pano aqui pro lado avesso. E eu fiz uma marcação, né, dobrei, fiz a marcação aqui no meio dele. Pra gente juntar as pontas dele assim, ó, dobrando até chegar aqui no meio. Essas duas pontinhas aqui, as duas laterais dele. E a gente tem que deixar na mesma medida que essa parte aqui de cima, que é com 15cm. Vocês podem até colocar ela assim, ó, pra ir ajustando aqui, né, essa dobrinha. Até ficar no tamanho certinho aqui pra encaixar. Quando vocês verem que tá certinho, aí vocês passem uma costura aqui, pode ser mais na beiradinha, só pra... De segurança, né, pra não sair do lugar aí que vocês deixaram, tá bom? Então eu vou deixar aqui ajeitar a minha bem certinho e eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Então olha só, gente, ficou assim agora que eu encaixei o atualhado na parte de cima, ó. Fica assim na parte de trás e na parte da frente, dessa forma. Coloquei umas presilinhas pra nada sair do lugar. E vocês não precisam colocar muito o atualhado dentro aqui dessa parte de cima. Eu coloco até mais ou menos aqui, ó, chegando na cianinha, tá, gente? E aí nós passamos agora uma costurinha, né, pode ser mais na beiradinha mesmo, em toda a volta aqui, pra prender aqui esse atualhado na parte de cima aqui do batimão. E esse é o resultado do batimão, pessoal. Deixei ele aqui dobrado, senão não caberia aqui pra mostrar pra vocês. Mas ele fica assim, ó, na parte de trás e assim na parte da frente. Fica um detalhe bem bonito aqui, ó, aquela dobrinha que a gente fez, né? E esse é uma peça, né, essa é uma peça que é muito legal vender como kit, né, com um paninho de prato, uma cestinha de pão. Então, inclusive, se vocês quiserem, eu trago aqui um passo a passo de um modelinho de pano de prato pra combinar com esse batimão aqui. Então comentem bastante que eu trago aqui pra vocês, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa aqui um like, se inscreve no canal e ative o sininho também pra não perder os próximos vídeos. E até a próxima!